Atiraste uma pedra Lembraste um temeado, perdeste um abrigo, feriste um amigo Conseguiste magoar, quem das mágoas te livrou? Atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou Quebraste o temeado que nas noites de frio te servia de abrigo Perdeste um amigo que os teus erros não viu E o teu pranto enxugou Acima de tudo Atiraste uma pedra Turvando esta água Esta água que um dia, por estranha ironia, do assédio matou E o teu pranto enxugou Quebraste o temeado que nas noites de frio te servia de abrigo Perdeste um amigo que os teus erros não viu E o teu pranto enxugou Acima de tudo Atiraste uma pedra Atiraste uma pedra Turvando esta água Esta água que um dia, por estranha ironia, do assédio matou Atiraste uma pedra no rosto de quem só te fez Atiraste uma pedra no rosto de quem só teus erros não viu Atiraste uma pedra no rosto de quem só teus erros não temeado As selvas te deram nas noites Seus ritmos bárbaros Os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amores Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais promovida das mais atentes canções Também A beleza deste céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio mar Esse rio do brilhão Entre cerdas e rojão Continente a caminhar No céu No mar Margarida do Brasil Onde o brilhão Onde o brilhão Mas agora o teu cantar Meu Brasil quer escutar Nas preces da sertaneja Nas ondas do rio-mão Esse rio do brilhão Entre selvas e rojão O continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra No céu, no mar, na terra Deus lhe pague Tudo que você fez por mim Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Tudo que você fez por mim Deus lhe pague Deus lhe pague Eu reconheço Eu reconheço De todo o coração Paguei o seu amor Com a minha ingratidão Um minuto de vaidade Fez de mim o que se deu E agora na amargura Eu me lembro de você Deus lhe pague Deus lhe pague Tudo que você fez por mim Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Não escondo Não escondo a ninguém É ter feito sofrer A quem tanto me quis bem E agora só me resta Repetir mais uma vez Deus lhe pague Meu amor Tudo que você me fez Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Tudo que você fez por mim Deus lhe pague Deus lhe pague Deus lhe pague Tudo que você fez por mim Deus lhe pague Deus lhe pague É, é, é... Banoniões, uma guitarra que chega Num ritmo de amor desesperado Um cabaré que fecha suas portas Uma rua de amor e de pecado Um guarda que vigia numa esquina Um casal que anda à procura de um hotel Um resto de melodia, uma subida Uma saudade mortal Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu preto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava a tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso, enquanto haver um tango triste Um otário, um cabaré e uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pensando em ti Eu anoiteço Pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz dos olhos teus Me deixa ao menos Por favor pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que o tempo lê Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor pensar em Deus Me deixa ao menos Teve o que eu falo Me deixa ao menos Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar em Deus Me deixe ao menos Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do lar Ela vale mais para mim Que o céu, que a terra, que o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Das mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e de esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, o caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo da mãe O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo da mãe Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e de esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci, o caminho perdi Volto a ti, me sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo da mãe O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, 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 mamãe Tu tens no sol dos teus cabelos Mamãe, 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 mamãe A luz do velho sol nascente Vem brincar no azul do teu olhar O azul verde do mar O fascínio dos teus lábios Lembra a cor do sol lá no poente E tens também em teu porte divino Toda nobreza romana Mas se tu passas por mim Cheia de orgulho e de graças Teus pés no chão Para sem rosas pisar O azul do céu E tens também Em teu porte divino Toda a nobreza romana Mas se tu passas por mim Cheia de orgulho e de graças Teus pés no chão Parecem rosas pisar Mãe Maria Dos serões da casa grande Ainda me lembro Dos meus dias de infância Mais risonhos Mãe Maria de voz doce E sonolenta Mãe Maria que chorava No meu pranto Mãe Maria que embalava Minhas lendas Mãe Maria que sonhava Nos meus sonhos Depois Eu parti Mãe Maria Outros sonhos mais belos Sonhos 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 E as lendas que você me dizia Mãe Maria De outros lábios Também escutei Depois Eu sofri Mãe Maria Mãe Maria E outras mágoas maiores Eu provei E as lendas que você me dizia Mãe Maria Mãe Maria E outras mágoas Eu deixei Mãe Maria Mãe Maria Depois eu sofri Mãe Maria E outras mágoas maiores Eu provei E as lendas que você me dizia Mãe Maria Noutras mãos Eu deixei Mãe Maria Quando eu deixar de cantar Quando eu nunca mais gravar Meus sambas, minhas canções Quando calar na garganta Esta voz que hoje canta Para os vossos corações Quando o meu canto esquecido For passar o ferido Que já não pode voar Tu, sou tu, meu violão Amigo na solidão Saberás me suportar Iremos lembrar juntinhos Eu e tu, ambos velhinhos Nossos fracassos de amor Tu, sou tu, madeira fria Sentirás toda agonia Do silêncio do cantor Tu, sou tu, madeira fria Sentirás toda agonia Do silêncio do cantor Do silêncio do cantor Tu, sou tu, madeira fria Tu, sou tu, madeira fria Sentirás toda agonia Do silêncio do cantor Tu, sou tu, madeira fria Sentirás toda agonia Do silêncio do cantor Do silêncio do cantor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dia e noite, noite e dia Algodão mais algodão Sabem, ó branco De onde vem os agasalhos Para as frieiras e rematismo Para as mania da sinhar De onde vem os lenço branco Para a sinha moça chorar De onde vem os panos pretos Para o senhor velho morrer E os panos das bandeiras Para os soldados guerrear De onde vem a renda branca Para fazer-os enxovar E o feio trabalhou Dia e noite, noite e dia Tirando da terra fria Algodão mais algodão Branho branco sedutou Branho branco sedutou E você, preto velho O que foi que ganhou? Eu consegui essa cabeça branca Branca como algodão Que preto velho plantou Branca como mariculite Borstone Branca como naranja Branca como algodão Ou então 조vão Branca comoником products Frito Branca Branca Um Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti